O que é o André Andrade? O que é o André Andrade? Chegámos ao fim do dia 2. Primeiro ainda Mani, não é PT? O primeiro é PT a jogar. Está positivo. Está? Parecendo que não, 1 em 1 é bom, não é? Está positivo, sim. Conta-me lá como é que decorreu este dia. O dia, como já disse, começou, tive pouco tempo, numa mesa porque fui subindo e desceando, subindo e desceando, não alterei muito ou quase nada. Basta-te várias vezes até, não foi, no mesmo? Sim. Não, na primeira mesa não alterei a minha stack, estou falando da stack. Acabei mais ou menos com o mesmo. Depois fui para uma mesa bastante fácil, em que sai de lá com uns 200 e... 40. Uma coisa assim. Uma coisa assim. Daí saí, pá, mudo de mesa outra vez. Só estou lá meia dúzia de mãos. Depois vim para a mesa que acabei, em que estou eu e mais dois a jogar e o resto está a tirar a futura vez. Porque é bom. E, pá, é positivo, mas não consegui subir muito a stack, nem sequer manter. Desci um bocado, desci para as 160. Mas, também, andaste bastante, andaste bastante envolvido, lá em... em Potsdam. Sim. Ainda agora no fim, ainda agora no fim, tenho novos, triveto novos, é um short para isolar, já nas últimas posições, e o... ciclo-lídero da mesa, Forveto. É a minha triveto... a segunda triveto seguida, mas... por ser a segunda, ainda... em princípio, ele ainda tem um bocado mais de jogo. Uns... fold... um bocado triste. Depois o short diz-me, que tenho oitos, e pronto, e se o outro gajo não acordasse, lá com quem acordou, se calhar tinha que ir para as 300 mil. Não. Mas pronto, nada a fazer. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. Hoje, estamos contentes, com o alcançado. Sim, eu quero isso. É o quê? Eu quero isso, não é mal. É isso mesmo. Amanhã, isso vai haver reidró, e tal, a tua stack ainda dá para... Não dá para muito. Tenho... Vou ficar com 25 bebês... Preciso... Preciso mexer, preciso fazer qualquer coisa, para depois poderes ficar mais à vontade. O que é aquilo tens feito, não é? Tens-te mexido, tens feito para a vida. Sim, sim. Não tens nada... Agora, tem... Além disso, não podem acusar, nem na bubble tiveste sequer ali a ver, não é? Não, não tive nada. Não, pá, não... Tenho tido uma stack, me tem permitido sempre mexer-me um bocadinho. E pronto. Vamos lá ver amanhã, se consigo dobrar para continuar a fazer isso. Ok. Até amanhã, às 11 horas. Live Report PokerPT.com. André Andrade, dia 3, EPT de Berlim. Até amanhã.